O bicho pegou lá em cima do lugar, tem que querer começar a entrar, tomara boa, já sabe o que você tem feito. E aí, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? E aí, Joe, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Vai com um tiro, a porta de casa, tiki-tiki-tiki, tiki-tiki-pum, para todo lado. Nós estamos aqui em Brasil, com a steak, com a backwash, com a bebida. É muito grande, não é? É, é grande, eu sou um pouco de medo, mas é um pouco de medo. É normal, não é? Quintal está tudo bem, como ele tem feito isso aqui? Quintal? Sim. Ele é um frotter, ele só gosta de surf, ele está tentando pegar um barril, acho que é o mais favorito do mundo. Ele está na barril, com uma surpresa de surf. Sim! Eu vejo Andy e o o conto do a fins-first, com uma 6-fot-bomb. Eu estou acolando. É um pouco mais bonitinho do que parece. Olha lá! Um pouco mais curto, mas é muito bom. Eu acho que talvez algo está compando agora. Eu estou comendo, baby! Eu estou comendo! Tô na missão, liga a pita negão MC da Ligoba, MC chegou com a função Visto de satisfação, de colar, pra somar Viajar, vou cantar, liberdade pra alma Porque veneno, tio, não é fácil, eu sei Vi nos becos, viela das quebra, onde passei Agradeço a Deus e ao som, me mantendo sempre firmão Na neurose do gueto irmão, embaçado, minha mente é milhão Vou por onde brilha a lua, me guia na madrugada Fria, proteção divina, minha trilha Pela África, identidade, busque contra a sua saga Viagem de retorno, a sua raiz é ramada Mas vale sua família, seus valores, suas lágrimas De emoção, dom, a voz conquista suada De coração, amor, rima, jornada Pra nós, é nós quebrada Não é por estar, não é pela fãs A real que nós fazemos, nem é pela fãs A real que nós fazemos, nem é pela fãs A real que nós fazemos, nem é pela fãs Visando-nos lá e jogando carros à cana A real que nós fazemos, não é pela fãs O que é o que é o backwash? Oh, man Eu já o vejo ex-seated Fãs, eu canso esperar a ver a fãs De fãs, eu vejo o vídeo A fãs foi 2 fãs capping Isso, eu estava fãs 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 Eu me lembro de que o meu bordeiro estava Vou falar de me ou algo Oh... Oficial, 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 counting down, one, two, counting, three. Isso é cool. I actually brought some extra lograps with me, just in case I was going to, you know, leave a little something behind for the folks down here. Finding good papers is hard in a foreign country. I mean, you'll either get really good papers, or it's like you're, like, writing on Bible paper, you know? It's like you're smoking, like, you know, basically paper. Around a joint, but these are great, so good call. Nice way to think ahead. Juwel's in the building. Yo! How are you? I just got here yesterday evening, but it looks very beautiful, beautiful. I can't wait to surf, for sure, but to go listen to Bossa Nova in the bars, and to drink caipirinha, and to party, and to see the beautiful places of Brazil, and the beautiful persons, and I'm really here to enjoy my time. I'm just going to try to enjoy 100%. Sick. How are you? Maravilio. Tudo ótimo. Really good. Who are you excited to surf with most at this duck team? Karina? I mean, everyone here, it's so amazing, so good, so I want to be hanging out with everyone, but Karina is, like, my favorite surfer, so... Sick, yeah. And she's on my head, so it's perfect. I'm going to ride a Jean Surfboard, it's a cool guy from here, from Rio, he's 24 years old, and he's starting shaping classic longboards here. He's one of a few guys who shape classic longboards here in Brazil, so I'm really excited to ride this one, and yeah, should be fun. Oh, yeah, buddy. My phone broke last night. I heard Kevin broke it. Are you bitter? I mean, anywhere I can get a new phone around here? I can't even Instagram. What are you even doing here? I'm in Brazil, and I can't even Instagram about it. Hello, LogRap. I'm so excited to see you here. That's a fucking pleasure for us. Enjoy Rio de Janeiro. It's an amazing place. Beautiful people. So, the waves are not really good, but the vibe is super high. That's it. That's important. Now, I'm going to interview with Nicolas Thomas, one of the most incredible surfers from Argentina, but now he's a Brazilian, because he lives here a long time. Talk a little bit about the duct tape in Brazil. Hi, brother. I'm so happy for the opportunity for this moment with you, with Ryan, with LogRap. I'm ready for the action, excited for today, and I'm so happy. LogRap. I had a question, though. Who gets better waves at J-Bay, though? You or this guy? This guy. No. This guy? Really? Okay. 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 I'll tell you what. Mikey gets his waves out there. For sure. Everywhere that Mikey's on is a bomb. He doesn't take off on shit waves. He knows the way it will. Yeah. So, yeah. Who surfs it better? Oh, now we talking. Now we talking. Hey, let's go switch foot. Fluffy little guy. How you doing out here? We got some questions? Yeah, I got some questions for you, dude. Hit me. Who do you think you are? Who do you think you are? I am. Who do you think you are? I am. We've been geeking out on a few little templates. Let's check out what Al's running in his setup. Custom foray. Foiled out, flexed out. Yeah, cut a little bit out there. Got my blunt front. A blunt front. Blunt, blunt front. Skinny back, blunt front. What's the rest of the setup? What are we looking at? Oh, dude. Nine-four. Nine-four, concave. Flat deck. Less tail rocker than usual. A little skinny spoon going on. A little narrow, a little concave. Black fin box. Black fin box, clear glass. Doesn't last. Thanks for rapping out about logs. Seguro! É triste, a minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião A mão que mata, reza, reza ou mata em vão E contam coisas com mão se fossem corpos Eu realmente sou corpos, todas aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Ok, vamos lá gente Tu quer a paz? Eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar ninguém aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Que sem treinamento se mostra incompetente O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade, hein? Você tem em mente? Se é que tem algo em mente Porque a bala vai acabar ricocheteando na gente Grandes planos, paparazzo demais O que vale é que você tem e não o que você faz Celebridade é artista, artista que não faz arte Lavar a mão com o pilates achando que já fez sua parte Deixa pra lá eu continuo viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafá A grau era cunny, que era f***ing legal Obrigado, Rian F***, é o único que eu estou feliz com Eu kept getting desconhecido de minha board Foi tão junkie Foi muito legal, ter um pouco de g-força E o jet ski g-força é f*** O que aconteceu com a Jetski? Eu estava recebendo freerides. É realmente tão divertido estar no trás daquilo. Você vê o caminho de um outro lado. É incrível. Ser em um Jetski, você levanta e você pode passar por uma camada. Você pode passar por uma camada. Você pode passar por essa camada. Você é um grande poder. Você vai... 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 Say curi ziasis. Certo, meu Nonostradamus, eu vou passar por V meal. Alanão que você ficou hoje. I Le проблемo Day, eu preciso salvar você. Rua! É parabéns Overalls. Você assiste várias casas para Brink. É maravilhoso ocasión aqui na pl colla. É a última hora, é a fim mês. Nós também somos muito animados. Você apenas os programas ontem 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 ontem. Eu tenho a acomod 7 a.m. ontem 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 ontem. Meu porto estava em New York por três dias. Eu só peguei meu porto e finalmente eu peguei esse portão. Shox mahalos, é um pouco complicado lá fora. Complete blowout. Ele me tirou um milho e meio e meia e disse, depois, eu não posso levar você lá. E eu estava 30 segundos de estar todo o dia fora. E eu disse, eu vou levar o jet ski, vai ser mais legal na mão. E ele me tirou assim, então, ele me deu um pouco, e ele foi um pouco assim, e ele disse, eu sei lá, ele ficou f*** por um jet ski. Eu me pedi um jet ski, e ele disse, E ele disse, eu disse, E ele disse, eu disse, eu disse, eu queria que ele fosse para o lado, eu estava aqui em frente, e eu tinha que peda-se de baixo, e eu saquei o resto, saquei o resto, saquei o resto, se você vê, me dá um porto, por favor. Oi, oi, oi Ficou um bom dormir, depois da grande festa de duas noites atrás Eu acho que no Brasil você tem que fazer uma noite em 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 uma noite Porque se você não, você vai toda noite e você é louco Ei, WD, eu estou com saudade do meu mano Em uma noite dessas ele apareceu no meu sonho com um ar diferente Parecia estar contente com seu novo lar, com seu novo lar Que pena que ele se foi a uma outra noite dessas Quando eu me lembro dessa noite o sentimento se quebra Quando a notícia chegou lá em casa, todo chorável simplesmente Com nó na garganta, uma sede de vingança Ei, aplica a vingança, o pecado, o pecado é o medo da morte A morte é a vingança que de surpresa dá o bote E ele foi um entre mil que naquela noite levou um bote da vida É triste pra família, mas eu no seu lugar não me culparia Pois agindo assim não ajudaria em nada E na sua casa alguém precisa de um incentivo É com você amigo, é com você amigo Eu sei que não é fácil, mas temos que nos acostumar E não nos culpar dos fatos ocorridos Contrariar o destino, além do mais Há muito tempo que ele partiu desse mundo Flutuava no escuro E que Deus o tenha em um bom lugar E aonde quer que ele esteja, eu espero que ele esteja Com a paz que eu sempre sonhei Como ele foram vários eu sei, mas não acreditei Talvez eu fracassei no apoio que dei O craque foi mais forte que as boas palavras Conselho de mãe, irmãos e amigos não lê valeram nada Ele não nos escutou, fracassou e o apoio não bastou E o craque superou, dominou seu cérebro E o porquê disso tudo eu quero E o porquê disso tudo eu quero Me fala, me fala, me fala Por que tem que ser assim? Me fala, me fala, me fala Por que tem que ser assim? A lembrança do passado nos torna uma penitência É que quando lembramos das vitimadas As balas perdidas do craque e da cocaína E da inocência das pessoas que moram na periferia Por ter o dia marcado, herdeira, noite perdida De dia aos planos de furto que nos rodeiam É um distúrbio mental, a morte cerebral É o desaparecer do ser humano São pessoas boas que estão se transformando Em pessoas más Não posso acreditar Que se deixou levar ao ponto de pelo craque estar dominado Foram 26 anos perdidos Em poucas horas E pelo craque você ignorou a sua própria vitória Ei cara, quando eu me lembro das suas palavras Dos seus planos de vida Das nossas ideias trocadas Das noites de sorriso e das baladas geladas E que comigo você se preocupava Você me dizia pra não entrar nas paradas erradas Que me afastasse das drogas e das armas Que era uma jogada macabra Que o mundo pro criminoso era escuro E que não era futuro pra mim Pra eu seguir seus conselhos e não seus caminhos Porque onde morreram as rosas ficaram os espinhos E quem não tem bom alinhado anda sempre sozinho Pra não ser queimar de arquivo Não ser queimar de arquivo Eu ouvi seus conselhos mas você fracassou Em uma balada gelada o craque te dominou E os seus planos de vida você ignorou Dizendo que o craque superou suas palavras E na noite eu andava como uma alma penada E no meio de campo com muitos hoje Fazia parte da jogada macabra A noite passava E a saudade das pessoas provocam as lágrimas Me fala, me fala, me fala, porque tem que ser assim Me fala, me fala, me fala, porque tem que ser assim E as perguntas que me faço se referem a você Eu não entendo porque você opinou por esse lado da vida Sua família chora sua morte A saudade bate forte O destino te escolheu pro bote É foda a saudade cara Às vezes na madrugada me lembro das baladas Das ideias do rastro de lágrimas que corriam de preocupação Deu um com o outro e conviver dos nossos outros irmãos Você se lembra cara E as nossas ideias somente em malvas passadas E os conselhos que você me dava Por ter vivido tal experiência Não lhe cabia esse tipo de convivência Por isso o motivo da sua morte pra mim não foi convincente Usou demais o nariz e a boca e se esqueceu da mente Infelizmente, naquela madrugada Você no canto da sala A sua hora chegava A morte se aproximava E de nós pra lá sempre ela o levava Viagem é viagem Pra muitos o craque é uma viagem Mas pro consciência humana não E pra aqueles que são conscientes também não Música 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 Eu, bros, como eu? Eu não consegui encontrar meu ars do meu alba lá, era o meu antigo, mas eu tinha que estar aqui, então eu estava lá, então eu estava lá, então eu era difícil, mas eu estou tentando fazer a final, porque se eles tiveram outra duttape, eu estou voltando. Eu realmente acho que qualquer vencedor que vai ser, vai ser uma fantástica, fantástica para a noite, como Samba, Samba Band, vai ser fantástica toda noite. Eu acho que o vencedor vai ter muito divertido, e não só o vencedor, todos, sabe? Obrigado, mano. O segundo... ...de Hawaii... ...Mahina Akaka! E o vencedor, Samba Loco... ...Aval... ...Gao! Como é que está se sentindo? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Steve Sawyer! Steve Sawyer, da África do Sul, em segundo lugar! E Justin Beattle, da Florida, se sentindo em casa, muito em casa, na perna da Cuba! Se abraça um porra, vamos fazer barulho, uou! I can't believe it! I wanna thank everybody who makes this possible, and Joel, and all my friends, because they're the best, and I wouldn't be here without them traveling with them. It wouldn't be the same. Awesome, thank you everyone for joining us. And thanks, Ryan, for making the best edits and clips in the world. Avalon got me super fired up before the heat. Well-deserved win. One of the best women's longboarders in the world. Proved it here today. I may not be a smart man, but I know what good longboarding is.